A loja de Jesus Entrei numa loja e vi um senhor no balcão Maravilhado com a beleza da loja, perguntei Senhor, o que vendes aqui? Todos os dons de Jesus, disse ele E custam muito? Voltei a perguntar Não custa nada, aqui é tudo de graça Contemplei a loja e vi que havia jarro de amor Vidro de fé Pacotes de esperança Caixinhas de sabão Muita sabedoria Saúde Fardos de perdão Pacotes grandes de paz E muitos outros dons de Jesus Tomei coragem e pedi Por favor, quero o maior jarro de amor de Jesus Todos os fardos de perdão Convido grande de fé Para mim e para toda a minha família Então, o Senhor preparou tudo E entregou-me um pequenino embrulho Que cabia na palma da minha mão Incrédulo Fiquei E disse Mas como é possível estar aqui tudo o que eu pedi? Sorrindo, o Senhor me respondeu Meu querido irmão Na loja de Jesus Não vendemos os frutos Só as sementes Plante-as Salve Não vendemos os frutos A CIDADE NO BRASIL